Por solicitação do vereador Zairo Casagrande, a segurança pública de Criciúma foi o assunto levado à tribuna livre na sessão ordinária de terça-feira. O espaço foi utilizado pelo 9º Batalhão da Polícia Militar. O comandante Evandro Fraga apresentou dados sobre o primeiro semestre de 2018, falou sobre as ações realizadas e os desafios da PM. Criciúma vive números e uma situação peculiar que deve também ser comemorada, coronel, e também uma situação especial porque agora temos sim um plano de segurança municipal que não é mais do gabinete, é o plano de segurança municipal da cidade. Nós atendemos, neste período, 18.922 ocorrências policiais, ocorrências que são divididas em grupos, desde atendimento de emergências, ocorrências de acidentes e ocorrências policiais voltadas a crimes e contravenções. No horário político, os vereadores cederam o espaço para representantes do CEDUP Abílio Paulo de Criciúma. Os membros da instituição discutiram sobre o anúncio do governo do estado que suspendeu as matrículas para os cursos técnicos, para o segundo semestre de 2018, nos Centros de Educação Profissional de Santa Catarina. A iniciativa para debater o assunto na casa foi do vereador Tita Beloli. Esses cursos colocam essas pessoas no trabalho, nas empresas, profissional, então a gente chamou a Maristela aqui para explicar certinho como é que funcionam esses cursos, o porquê da importância desses cursos aqui na nossa região, e daí sim depois a gente fazer alguns encaminhamentos. Eu acredito que a decisão da secretária em mandar o ofício circular 215-18, cancelando as matrículas do turno do noturno, mais uma vez, tanto que a gente pede, né, venha conversar conosco, venha ver aqui na escola a nossa realidade, as nossas necessidades, e aí em cima disso fazer um trabalho, porque a gente não está brincando, a gente também fica avaliando cada situação.